Hello, my friends! How are you today? Ok? Galerinha, hoje a gente vai aprender a nossa unidade 12, na page number 87, na página 87. Lá na página 87, na unidade 12, nós temos My School Objects, os meus objetos escolares. Então a gente vai conhecer alguns dos objetos escolares que nós temos na nossa school ou na nossa escola. Vamos lá então? Number two, listen, say and write. Então nós temos vários objetos escolares na página 87. Que são eles? Mochila, caderno, lápis, borracha, caneta e livro. Agora a gente vai conhecer eles em inglês. Let's go! School bag. Repete comigo, school bag. A school bag é a mochila, tá? Depois nós temos notebook. O notebook é o caderno, né? A gente acha que notebook é aquele computador que a gente usa, né? Mas não, aquilo é um laptop, né? Em inglês, notebook é o caderno. Próximo, pencil. Pencil é o lápis, né? O pencil. Depois nós temos eraser. Eraser é borracha. Então repete comigo, eraser. Depois nós temos pen. Pen, caneta. Depois nós temos book, igual o nosso English book, o nosso livro, né? E galerinha, nessa atividade, vocês têm que escrever o nomezinho, passar ali por cima, tá? De acordo com cada objeto escolar, né? School objects. Lá na página 88, vem com o Tite lá pra página 88, a gente vai dar continuidade aos school objects. Então vamos lá. Count and write. Vocês vão ter que contar, tá? Quantos objetos escolares tem de cada coisa e colocar o número. Então você vai contar. Quantos notebooks tem? Quantos cadernos tem? Vamos contar ali quantos cadernos tem. O caderno tem um espiral, né? Tem aquela coisinha ao redor do livro, do caderno, né? Diferente do livro, que aparece com a capa fechadinha. Então, quantos notebooks nós temos? Vamos contar one, a gente tem um blue, né? Depois nós temos um purple e depois nós temos um marrom, um brown. Então nós temos three, né? Notebooks. Nós temos três cadernos. Então você vai colocar o número three. Três. Depois eraser. A gente vai contar quantas borrachas tem ali. Vamos contar quantas borrachas tem. One, two, só tô vendo duas. Então você vai colocar o number two. A mesma coisa vocês vão fazer com os demais objetos. Com os demais objetos. Tá faltando quem? A pen, que é a caneta, né? Tem que contar quantas canetas tem. E por último, né? O book. O livro. Galerinha, tema novo. Unidade twelve. Unidade doze. Página oitenta e sete e oitenta e oito do seu English Book. My school objects. Meus objetos escolares. Ok? Galerinha, repete várias vezes as palavrinhas pra vocês aprenderem a falar os school objects. Como backpack, mochila, notebook, caderno, pencil, lápis, eraser, borracha, pen, caneta, book, livro. E vamos aprender mais e mais, né? O nosso English. A nossa aula de inglês. Galera, espero que vocês tenham compreendido, entendido super bem as suas atividades. A página oitenta e sete e oitenta e oito. E se ficou com alguma dúvida, manda um recado pro teacher lá na página, lá no WhatsApp da prof. Do nosso grupo da escola. E eu dou um help pra vocês. Eu dou uma ajuda pra vocês. Ok? Desejo a todos a Have a Nice Day. Um ótimo dia. Have a Nice Week. Uma excelente semana aí. See you soon. A gente se vê na próxima aula. Bye bye, galera.